Apresentar sua carteira de motorista no celular como serve também como sua identificação pessoal. A carteira de identidade, a carteira de motorista, já que é a mesma validade, utilizada de meio digital no seu celular. Ou seja, hoje é mais fácil esquecer um documento em casa do que esquecer o celular. É bom lembrar que o documento físico, a carteira em papel, continua valendo, mas dá opção agora aos brasileiros poderem portar a sua identidade, a sua carteira de motorista no celular. E como é que vai funcionar, ministro, já que só está sendo inaugurado no estado de Goiás? Como é que vai funcionar em relação aos outros estados e essa questão dessa comunicação com os DETRANS? Bom, até o final de fevereiro, todos os DETRANS estarão aptos a fornecer a carteira de motorista digital. Começamos pelo estado de Goiás. O CERPRO já está pronto para atender todos os DETRANS no Brasil. Cabe agora aos usuários cobrarem dos seus DETRANS. Nós temos certeza que nós vamos ter uma parceria com os demais DETRANS de serem rápidos, de anteciparmos o prazo de fevereiro. Isso foi muito veloz com o Goiás. Demostra que há uma possibilidade, se os demais DETRANS tocarem com eficiência, quem sabe até o final do ano nós temos todos pronto. Isso é uma restrição. Algum motorista que não vai poder ter a CNH digital? Todos os motoristas, aqueles que não têm um certificado digital vão no DETRANS tirar a carteira que vem com o QR Code e aqueles que possuem o certificado digital podem acessar direto no site para fazer a habilitação. Vai ter algum custo nessa carteira, ministro? Cada DETRANS é quem tem a autonomia de fornecer o seu preço. O que eu pessoalmente estou pedindo como ministro das cidades, como autoridade de trânsito, é que haja uma sensibilidade dos DETRANS de embutir ou de manter no mesmo preço que a emissão da carteira, esse serviço que não deve levar a nenhum custo adicional. Nada justifica que haja uma tarifa que afete o bolso do brasileiro. O aplicativo é gratuito? O aplicativo é gratuito, pode ser baixado nos bancos, tanto dos que acessam o serviço Android quanto do serviço iOS e todos os procedimentos estão sendo divulgados pela imprensa nacional. E todo mundo já pode baixar? Começa lá de quando em Goiás? Bom, Goiás a partir de hoje. Nós temos os três primeiros brasileiros que já apresentaram. A partir de agora, toda a população que está cadastrada no DETRANS de Goiás já pode acessar o DETRANS para habilitar o seu sistema. Além da comodidade, a segurança também favorece, é impedir fraudes e falsificações. É importante dizer que o Serpo foi um grande parceiro para viabilizar todo o procedimento de segurança, de criptografia, de permita de vida e segurança na identificação. Algumas dúvidas surgiram. O celular acabou bateria na hora da fiscalização, ou então o celular foi roubado. Como é que fica? Bom, é importante lembrar que a carteira de motorista física em papel continua valendo, continua valendo. Isso significa que, obviamente, TELA é sempre uma alternativa. O que nós estamos fazendo é facilitar, dar uma outra alternativa aos brasileiros que se sentem mais confortáveis com o meio digital. É bom lembrar, então, que a primeira carteira, a do Carlos Honorário Pereira, emitida e valendo legalmente e reconhecida oficialmente como um documento de identificação digital. A partir daí, é importante que todos que se sintam à vontade com esse meio possam procurá-lo e emití-lo da forma mais possível. Mais uma vez, lembrando, é importante, nós temos aqui, nós estamos falando mais do que a carteira de motorista. Nós estamos dizendo que, a partir desse momento, o brasileiro pode se identificar digitalmente, vai além da carteira de motorista e a própria identificação pessoal. Ministro, quem já tem a carteira física? Vai ter um custo a mais para fazer a digital? E quem está começando agora? Vai ter as duas quando pagar o processo? Não. Como eu voltei a dizer, cada DETRAN tem, por norma, sua autonomia de definir as suas taxas. O que eu estou pedindo publicamente aos DETRANs, que é o mesmo valor que ele utiliza para a emissão de uma carteira, possa ser facultado, já dentro do mesmo valor, a emissão da carteira digital. No nosso ver, não há nada que justifique esse custo novo. Mas, voltando, é a autonomia que nós respeitamos de cada estado da federação. É obrigatório que se aceite, ministro, esse digital como documento de digital? Sim, evidente. Para embarque em avião, isso tudo vai valendo? É evidente, é evidente. É bom lembrar que o documento para ser oferido, muitas vezes, ele precisa de uma conexão online. Então, nós estamos falando, sobretudo, das áreas urbanas brasileiras, nas áreas onde a conexão online permite a conferência e a segurança desse procedimento. Isso significa, dizer, atingir grande parte do território nacional e grande parte da população brasileira. Ministro, qual é a preocupação com a segurança dos usuários desse serviço? O que vai ser feito com os dados? As empresas, por exemplo, começarem a usar essa identificação como um mecanismo como é hoje utilizado? Não, é bom lembrar que a manutenção desses dados são os mesmos que hoje detêm, são os DETRANs estaduais. Esses dados não estão, não circulam fora do banco de dados. Continua sendo o DETRAN o provedor das informações que estão na carteira nacional digital. Qual é o investimento, ministro, desse aplicativo? Nós utilizamos a própria parceria que nós já temos com o contrato no CERPRO. Não envolveu nada além do contrato que nós já temos com o CERPRO. Foi um grande parceiro. Eu notei, o doutor Helmer pode passar dentro da formulação, mas a princípio está dentro do próprio contrato anual de manutenção com o CERPRO. Se vocês quiserem algumas informações de Goiás, eu posso dar. Por favor. Governador, como será esse instrumento? Não, não atrapalha o ministro. Não, mas é porque ele tem que sair, a gente não consegue. Governador, faz parte de um processo de modernização do Estado? Sem dúvida alguma. Continua o governo competitivo e inovador. Mas assim, sendo prático, Goiás tem 1 milhão e 700 mil CNHs. Até o final do ano, quem fizer a opção pela CNH digital não vai pagar nada. É de graça. A partir de janeiro, será obrigatório para aqueles que quiserem e os que forem fazer CNH digital vai pagar 10 reais. Hoje, para a CNH, no modelo atual, paga 30 e poucos reais. A partir de janeiro, quem fizer a opção pelo digital paga só 10 reais. Portanto, um grande ganho para o bolso também do contribuinte. Além do ganho de você ter no bolso a CNH, no celular, enfim. Ter essa ferramenta tecnológica mais fácil, você também terá um ganho financeiro. Governador, como será a estrutura de atendimento no Estado de Goiás, já para a partir de amanhã começar a atender o grosso da população? Você? Em Goiás, os DETRAN já estão preparados para emitir esse novo instrumento? Nós temos quase 90 unidades do VAPT-VUPT. Goiás, o VAPT-VUPT é o poupa-tempo de São Paulo. É o Estado que tem o maior número de unidades de atendimento ao cidadão. Todas as unidades nossas já estão preparadas e estarão preparadas a partir de amanhã para iniciar esse trabalho de expedição da CNH digital. Repetindo, até o final do ano, quem fizer essa opção pela CNH digital não paga nada, ministro. Muito bom, muito bom. A partir do ano que vem, em lugar de pagar 30 e poucos, paga 10 reais. Mas aí só tem a digital? Não, pode fazer a opção. Você pode ter a digital ou a impressa. Ou as duas. Ou as duas. Se quiser ter as duas, pode ter as duas também. Só que num caso você paga 30 e poucos, o outro 10. Eu imagino que pagar 10 é melhor, além de ser muito mais cômodo e mais confortável. O Goiás está dando o pontapé inicial. Como é que você avalia essas? Avalie com alegria. Primeiro, pela capacidade e qualidade técnica dos nossos técnicos e da nossa direção do Detran. Segundo, pelo compromisso que o governo de Goiás tem em relação à agregação tecnológica em todos os serviços que nós estamos prestando ao cidadão goiano. Sete milhões de cidadãos. Governador, já agora no lançamento, está disponível para os motoristas de Goiás os outros recursos também para a CNH digital? Como consultar a pontuação, exportar o documento? Nós estamos desenvolvendo tecnologicamente isso. Daqui a algum tempo, daqui a alguns meses, nós vamos disponibilizar esse serviço. A gente tem uma previsão exata, né? Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigada, viu? Nós acompanhamos a entrevista coletiva do ministro das cidades, Bruno Araújo, e do governador de Goiás, Marconi Perillo, logo após o lançamento da Carteira Nacional de Habilitação Eletrônica. O novo sistema, que em breve vai atender motoristas de todo o país, começará a ser implantado em Goiás, a partir de uma parceria com o governo e o Detran do Estado. Nós ficamos por aqui, podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente, NBR, a TV do Governo Federal. Música 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 Música